Eu posso ser vivendo, isso é corrigência É difícil, é difícil, quer vir falar com mim Eu me pergunto pra Deus, por que tem que ser assim? Hoje eu vejo o mundo, né? Se não cai o fácil, não me deixa esquecer Se eu olhar pra cá, vou colocar o meu olho na sala Pra todas as águas que eu olho no Whatsapp Eu sou precarregado com essa falsidade Tô cantando meus dedos, só hoje é verdade E Jesus abenço Tanto rápido, não posso parar Muito dinheiro tenho pra contar Minha família tenho que cuidar Sei que eu não posso rabelar Minha viagem já joga pra ela e ir no salão Procurar o presente, chave, nova da mansão Faz o bem que tu vai além Tempo morre de quem é que Não te me exaltem Ninguém é melhor que ninguém Hoje eu tô de carro, tá me botando na mente Luiz, pode falar que meu nome tá lá em Tá ligado que não me preço o prestante Sou supervivente Eu sou precarante, eu tô na puta cara Se eu quisesse comprar papel Arrombos, não quero mexer Pessoal, ativei Arrombos, não quero mexer Maix! Igreja Lutha Horra que meu nome cića